Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Seguinte, guys, hoje eu trago para vocês um competitivo em uma Dust diferente Com algumas adições, alguns caminhos diferentes, alguns spots diferentes Podemos chamar de Dust 3? Não sei, o polex quis chamar Fato é que essa Dust é muito divertida, ela nos traz diversas novas possibilidades E o melhor, é engraçada, olha só como eu consegui pegar os caras do fundo de costas Nada bem, nada bem, eu nem bem, ó Cara, eu tô indo para um lugar que eu nem sei o que dá Mano do céu, mano do céu CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de 6 mil reais Link do formulário na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 E hoje iremos jogar aí em um remake muito bom, muito bom mesmo da Dust 2 Felipe? E aí? Olex? Fala meu amigo, vambora hein? Se preparem para a melhor versão da Dust que vocês, mano, verão na vida Hummm, já deu frio na barriga Já deu frio na barriga Ela é bem da hora, mano, é bem da hora Eu vou jogar aqui no novo spot, tá ligado? Chamado fundo alto O que que é isso? Ponte pirata? Ponte pirata? Ó, eu tenho a vantagem que eu cedei um pouco mais do mapa já, tá ligado? Que que é isso, velho? É bang fake Ó, tem um meio É bang fake Tá, tá, eu tô aqui com você, cravado Não foi que não? Boa, boa, tem mais Dei um tap Tem mais um lá no fundo, caiu o bunker Jet baitei, dois, dois fundos, amigão, dois fundos, beleza? Cuidado para eu cair Meu Deus do céu Nossa senhora Nossa senhora Tem fundo ainda Boa, peguei um meio Varanda, varanda Peguei um fundo Beleza, tem um varanda Peguei varanda É o último bunker Boa, rapaziada Mano, fundo alto, nova posição da nova Dust, tá ligado? Rinha, você que estudou mais um mapa tem que dar a cal, velho Eu tô perdido aqui, mano Eu tô muito perdido Cara, eu só sei que eu vou jogar nessa posição aqui que chama B alto Ah, meu Deus Madeira, madeira Vamos depositar a madeira Tá, ó, ó, tem fundo, pessoal Tem fundo Eu tô no fundo Como que sobe nisso, velho? Agora o fundo Nossa, o fundo, vem rinha, vem rinha Ah, é aqui Raca, mano Tu costa, garoto Peguei um Boa Tá fundo ainda Tá fundo ainda Mano, como que o cara veio parar aqui, velho? Ai, tá fundo, 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 fundo Onde tá f*** É o último Boa Boa Tá fundo ainda Tá fundo ainda Olha isso Rinha, tem como você me segurar aqui? Vou cair Cadê você? Ah, me segura Aqui pra cima Segura Ah, meu f*** Eles tomam mó dano, mano Rapaziada, o mapa é todo modificado É cheio de caminho secreto, tá ligado? É cheio de, mano Cheio de felipécias A ideia é que, mano Joga certo, joga certo Rapaziada, mano Se os TRs souberem Eles conseguem aproveitar Até de uma maneira mais ao pelo que os CTs Pode cada um, mano Eu vou fazer uma maneira Obrigada, mano Ai Bang, bang, bang Nada meio B Nada meio nem B Ah, meu Deus Cara, eu tô indo pra um lugar que eu não sei o lugar Mano do céu Mano do céu Sai que eu pego Como que eu saio daqui, velho? Eu tô perdido, mano Calma, aqui em cima Peguei, peguei What the hell? Ah, ali em cima Ele bugou o mapa Boa Mano, colegas Felipe, eu comi a varanda E peguei os caras no fundo de costas Banguei fundo, Rian Eu vou ficar aqui no carro, beleza? Se vier, toma Calma aí, Felipe Banguei essas bolsas aqui Aí eu vou marotar nesse canto aqui, mano Fundo Tem um fundo, galera Lá em cima Como é que ele tava aberto? Morri de medo Ai, morri Animal Burrão Fundo Toma aí, polecão Tem fundo, Rian Mas eles estão lá em cima, cara Não sei o que eles estão fazendo Não, eles estão em cima do prédio Cuidado, cuidado Em cima do prédio É, na direita Banga, banga, Felipe Fundo Aham Maluco, tira Banga, banga Nossa, quem é que você? Mano É aquilo, agora Os caras souberam usar também Tá ligado? Tá até rir, mano Eu vou puxar uma AWP Nossa, AWP vai, você vai brilhar, eu acho Eu vou puxar uma AWP Eu vou puxar uma AWP também Nossa, Ian É isso, polecão É, você tem a mesma ideia? Então a gente tem a mesma ideia Como você vai aproximar a varanda, pai? Então, o bombe O bombe Olha só, tem uma abertura aqui Ah, provavelmente Vou matar um copo O cara me mata de uma porta Boa, boa, Rian Sem fatura, hein? Fundo, 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 Rian Eu bando Bangei uma fundo também, se abre Abre, abre, Rian Fiz uma ganha, não tô nem aí Ai, dois, dois, fundo, dois, fundo, amigão Peguei Linda Eu acho que é bunker, mano KNG, H2 É bunker Varanda, varanda Varanda, varanda Que cal boa Eu falei que eu acho Nossa, que boa é esse smoke que ele fez Pra se defender Ele tá muito meado, tá com um de vida, tá, Rian Se quiser a gente tem varanda ainda Ele pode até ir do fundo, tá? Tem um Tá Ó, fundo Fundo, fundo, Rian Tá com menos, tá menos 50, amigão Rustão no fundo Nossa, mil key Boa, valeu, valeu, valeu Nossa, tomara o rush B, tomara o rush B Tomara o rush B Nossa, retake Retakeizado a gente vai pra cima, mano Confia Só não sei por onde, tá ligado? Ó, a porta comeu Que isso, boa Vão aplicar o retake europeu, galera Bangei uma Porta ameaça Mano Relaxa, tem você, tem você Vou bangar Eu tenho duas flashs daqui ainda pra vocês irem, beleza? Banguei uma Ah, mano Banguei outra Percebi isso, amigão Tem um aqui perto da porta, velho Como que abre isso, velho? Calma, calma, Rian Tem um carro Acabou Boa, mano Rian, carro O que? Não é 2x1, não? Não é 2x1? What the fuck? Ó, deixa eu dar uma olhada fundo Vou estrelar aqui em... Meio, meio, meio Meio, meio Meio, rapaziada Tem um flash fundo, pode ser Ah, o cachorro tá batendo Ah Como que deixa entrar meio, rapaziada? Quem é o gênio aí do meio? Quem é o gênio do meio? Ó, parabéns, Felipeira Palmas pra você, Felipeira Boa, boa, boa Vambora, eu vou te dar um pé Pézinho tem que ser um pouquinho mais pra frente, mano Não encosta, tá ligado? Relaxa, relaxa Ah, eu tenho um passo Relaxa, meu, você ainda tá na vantagem, eu acho Mano, o bonde demorar um pouco, tá ligado? É porque não tem vantagem nenhuma, mas... Eu tava esperando pra saber qual era o bonde Eu vou esperar aqui, ó Porque eles acham que não vai roxar ninguém Aí se eles vêm Tomou Tomou de prepare, amigão Olha a alve Ó a cravada Aí trolou, mano Aí não, gordão Ai, meu Deus do céu Boa, Rian Boa, Rian Mano, ele não planta mais, não Fundo, Rian Fundo, Rian Windows Windows, Windows maluco Ele tá fundo comigo, ele tá fundo comigo Ele não tem tempo, tira a cara aí, tira a cara aí que ele não tem... Ah Ele nem pegou na HE, pô Mano, é isso, rapaziada Mano, ó, de tudo que eu vi, pelo menos aqui, jogando de CT A melhor coisa é essa passagem na varanda aqui lá no fundo, mano Eu vou ficar na varanda misteriosa de novo, vou repetir a marotada, velho Fundo eu A gente tá tudo na base ainda, galera É, então Mano, vai passar mais de 1, hein Peguei Boa, que balinha, hein, Robo? Tem uma up B Eu só ouvi, mano, não ouvi Mano, tem um escuro Rian escuro, eu tô aqui, ó Pra B, pra B, pra B Eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, Rian Se o 0 e o 11 é por aqui... Closta, duas varandas, duas varandas, Rian Cuidado, amigo meu, amigo meu Linda, mais um na esquerda Boa, R, A, dois, dois Pega ele, ó Ele caiu Eu vou cair Eu vou cair Flash e smoke Olha, eles estão Bomb, bomb, bomb É o último, é o último, é o último Meu amigo Varenda misteriosa Isso, rapaziada Varenda misteriosa é realmente OP, mano Vai, ó, de TR agora Eu quero fila indiana na portinha da B, mano Roundzinho B aqui, mano Eu quero uma jogada só Eu vou, mano, chegar ali no escuro Já vou abrir a porta Quero ver geral ruxando pelo corredor, hein Ninguém ficar pra trás Nunca mais jogar no meu time Essa porta aqui, ó Vou abrir pra vocês Essa daqui, ó Tá, tá, vai Eu não sei abrir Boa, Ria É muito OP Boa, Felipe Ai, que susto, mano Que safado, velho Eu vou pegar aqui O cara vai abrir a porta e vai tomar um tap Ó, o cara aqui vai abrir e vai tomar um É, tem selo, tem selo Ah, mano, como que você abre porta? Que isso, mano? Varenda mais rápido da vida de vocês, guys Sem brincadeira, mano Ó, ó, ó Eu vou subir nessa escadinha aqui Ó, passou Boa 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 Ó o 011 Ó o 011 Ai, caraca Ai, ajuda Boa Tomou de blocada adaptada Ah, mano Boa Ah, meu Deus É o rato 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 Boa, peguei Agora eu vou, mano Comi maluco, velho Boa, bora Dá um pé aqui Pode ter aqui no alto Tá na base Tá na base Tá na base Confia, vem comigo aqui Vem comigo aqui Me segue em geral A turma tem que aproveitar o respawn Vamos comer essa Essa asinha aí Ei, desculpa Tá ligado Essa é nossa Tá em cima Tá em cima A base deles Peguei fundo Matou fundo Vara da Corsa Peguei Vara da Corsa Mais um, mais um Vira aqui Não, não, pode ir Ó, vou bangar pra você Se vira Se vira, maluco Se vira Que flash perfeita Deixa eu ter varanda do pai É isso Mano, pra finalizar Ó, faz o seguinte Rapaziada Marca roxa fundo aí Eu vou fazer um bagulho Muito louco Olex Quando eu falar já Você abre a porta Eu vou só cravar, tá ligado Rapaziada, presta atenção Do que vai acontecer Exatamente agora Calma aí Aí eu não falei já, mano? O cara tá maluco Aí, ó Ó o que você causa Olha a merda Que você causa Pra sociedade, irmão Lembrando aqui No canal com o Achorão 367 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a dança de seguros Se você acompanha a perfeita pra você O canal do Felipeiro Do polex Não vai estar na descrição É só colocar aí no YouTube Felipeiro, polex Vocês acham, tá ligado? E live Em março Todos os dias A Cachorão 37C É isso aí, rapaziada Eu vou ficando pra aqui Até o próximo vídeo No canal com o Achorão 37 Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Com o Achorão 37C